Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer a instalação do ambiente Ionic no nosso computador, né, usando o sistema operacional Windows. Então, nós vamos fazer a instalação de alguns pacotes, alguns programas, certo? Dentro deles, a gente vai instalar o Node, a gente vai instalar, depois que instalarmos o Node, vamos instalar o Ionic e o Cordova, que vem dentro do Node, né? A partir do Node, a gente instala esses dois. Visual Studio Code, que é muito simples, né? Java 8, nós vamos ter que instalar o JDK na nossa máquina e o Android Studio. Então, vamos começar aqui, tá? Primeiro ponto, vamos instalar aqui, vou compartilhar a minha tela com vocês. E eu vou marcar aqui essa tela. Tá, a gente tá carregando aí, vocês estão vendo em breve, certo? Eu vou ter só que fazer o download aqui de um do JDK 8 para deixar disponível para vocês. Primeiro ponto, para você baixar o JDK 8, você vai ter que instalar ele numa... Você vai ter que baixar ele, né? Como vocês estão vendo aqui na minha tela. Vocês vão baixá-lo do próprio site da Oracle. Então, você vai entrar aqui, ó. Tem que ser o JDK da Oracle, certo? Tem o OpenJDK, mas... Mas a gente vai precisar instalar o da Oracle. Então, você vai entrar aqui, ó, nesse site que aparece. Java Development Kit, certo? E aí, você vai fazer o download. Então, você vai escolher a sua plataforma aqui. No caso, nós estamos no Windows, né? X64. Então, eu venho aqui embaixo, essa versão. Vou baixar as duas logo, a 86 e a 64. O que é que ele quer? Ele quer que eu esteja logado, né? Então, se você não tem cadastro, você pode fazer um cadastro aí rapidinho na sua máquina. Cadastro aqui do site da Oracle. É bem interessante que você tenha esse cadastro para você poder estar baixando não só essa versão do Java, mas qualquer outra versão do Java, ele exige, tá? Mas eu vou, ao final dessa aula, eu vou disponibilizar também esses arquivos para você, caso você não consiga fazer o cadastro aí no site da Oracle, eu vou disponibilizar também esses arquivos, tá? Então, fica aí facilitando. Bom, então, em virtude disso, né? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos, primeiro ponto, instalar o Visual Studio Code, certo? Então, a gente vai abrir aqui o nosso navegador. Vamos abrir aqui o Edge. Dentro da máquina virtual. Eu estou com a máquina virtual, pessoal, limpa, certo? Justamente para facilitar aqui a nossa instalação. Eu estou com um Windows dentro de outro Windows. Então, estou carregando aqui no navegador. Primeira coisa que eu vou instalar, coisa bem simples, o VS Code. Certo? Vou ir aqui. Continuar sem entrar. Vou entrar aqui no site do Google.com. E vou instalar aqui o VS Code. Só botar no Google VS Code. Certo? Primeiro link aqui que aparece. Eu já vou logo aqui no download, ó. E aí eu já baixo aqui para o Windows. Tranquilo. Isso aqui é muito simples, essa instalação. Fazendo o download já aqui. Beleza. Outra coisa. Instalação do Node. Então, Node.js. Você vai ter que baixar o Node porque o Ionic, ele roda em cima do Node. Então, o que é que você vai ter que fazer? Você vai... A forma mais simples de instalar o Node é você entrando no site do Node, né? E você fazendo o download. Só que o que é que acontece, né? O Node, você vai ter que instalar uma versão específica, né? Não é a mais atual. A recomendação é que a gente baixe a versão 10 do Node. Você vai vir aqui, ó. E fazer a instalação do... Todos os downloads... All Download Options, né? Você volta aqui, ó. Na página... Vamos de novo. Você vai entrar aqui no site do Node. E vai clicar aqui em Other Downloads, certo? Quando você clica aqui, vai aparecer as versões, né? Para Mac, para outras plataformas também. Só que continua sendo a 14. Então, a gente tem que procurar a versão anterior. Então, você desce até o final da página. E tem aqui, ó. All Download Options. E aí, você vai clicar nesse link. E aqui vai aparecer a versão 14, ó. 14.17.4. Você vai voltar. E vai procurar a versão 10. Certo? Aí está aqui, ó. Versão 10, ó. 10.0.0. Você pode baixar essa daqui. E aí, uma vez que você está na pasta 10.0.0, o que é que você vai fazer? Você vai procurar a opção Windows, ó. Tem o Windows, ó. MSI, ó. X64 MSI. Você vai baixar ela. Pronto. Então, essa é a versão... É a forma mais simples de você instalar o Node. É você fazer o Download daqui. E aí, você clicar aqui no Node depois e ir clicando em Next e fazer a instalação. Só que nós não vamos fazer desse jeito. É a forma mais simples. Se você quiser instalar dessa forma, você fica à vontade. Mas o que é que nós vamos fazer? Nós vamos instalar um cara chamado NVM. O que é o NVM, professor? O NVM é um programa que instala qualquer versão do Node. Se eu quiser instalar 10, eu instalo. Se eu quiser instalar 12, eu instalo. Com um simples comando lá no terminal, eu instalo a versão que eu quiser. Então, isso facilita. Então, eu vou aproveitar e instalar logo via NVM, que fica mais fácil. Então, qual é a forma... Como é que a gente instala, professor? Via NVM. Você basicamente vai ter que vir aqui, ó. Entrar nesse site. Certo? NVM Windows. É um projeto do GitHub. Você botar no Google aí. NVM... NVM Windows vai aparecer. Certo? NVM Windows. Vai aparecer esse projeto aqui no GitHub. Eu estou com ele aberto aqui nessa outra aba. E aqui você faz o download, né? Você vai entrar, vai ver a documentação inteira. Quando chegar nesse tópico aqui, ó. Ele tem instalação no Windows. E aí tem o download. Você vai clicar aqui nesse link. Ele vai redirecionar para uma outra tela. E aí você vai procurar a opção de instalação aqui do Node, ó. Esse NVM setup.zip. Você pode clicar nele. E aí você clica. Ele vai fazer o download. E aí você pode abrir, inclusive, aqui, ó. Enquanto ele baixa, eu já vou instalando o meu VS Code, né? Que eu já tinha baixado antes. Que é o meu... A minha IDE de trabalho. Então, VS Code. Vou clicar nele aqui para instalar. Vamos aguardar enquanto ele abre. A minha máquina é um pouco lenta, certo? Mas aí eu clico em aceitar. Próximo. 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 E a instalação é bem simples. Eu posso marcar essas opções aqui que facilitam a minha vida, certo? Se você quiser, você pode deixar tudo marcado. E clica em próximo. E instalar. Mais para frente a gente vai ver porque a gente marcou aquelas opções. Mas, basicamente, é porque se você estiver em uma pasta de um projeto, com um Node, né? Você cria um projeto. Aí você clica no botão direito e manda abrir com o Node. Então, facilita aí na hora que você estiver programando. Ok. Enquanto instala, vamos extrair essa pasta aqui do NVM. Extrair tudo. Extrair. Pronto. Baixou, né? E aqui está dentro de NVM Setup. Ok. Então, vamos aguardar o final da instalação do VS Code. Ok. Posso concluir aqui. Ele vai iniciar o VS Code para mim. E eu vou ver que o VS Code vai estar instalado na minha máquina. Certo? Para vocês pode parecer um pouco confuso, porque eu estou com duas máquinas, né? Mas essa máquina aqui é a máquina que eu estou trabalhando, né? É uma máquina virtual. Essa de fora aqui é a minha própria máquina, tá certo? Então, eu posso, inclusive, ampliar aqui para poder facilitar. Mas eu vou deixar assim mesmo. Então, basicamente, é uma máquina virtual que eu estou fazendo a instalação do zero. Tá certo, pessoal? A recomendação também é que a gente instale, né? Vamos instalar aqui o NVM. Tá abrindo o meu VS Code, ó. Ok. Meu VS Code está sendo aberto. Aqui eu vou instalar o NVM. Ok. Aqui o meu VS Code está funcionando já. Posso ver aqui a estrutura de pastas, abrir uma pasta e vou fechar por enquanto. Certo? Então, o VS Code é o ambiente que nós iremos trabalhar. Agora, nós vamos instalar o NVM, que é o Node. Certo? Como eu disse, então, a gente vai vir aqui em Next, Next, Install. A instalação é bem simples. E ao final da instalação, a gente vai finalizar, né? Já instalou o NVM. Agora, a gente vai instalar o Node dentro do NVM. Como é que a gente faz isso? A gente vai abrir aqui o CMD. C ‑‑ CMD. C Kraut. É certo. A gente vai abrindo aqui. O CMD é o nosso prompt de comando do Windows, certo? Então, nós vamos abrir o CMD e vamos fazer a instalação do Node pelo prompt. Então, aqui o CMD aberto, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um comando chamado... O que a gente pode fazer primeiro? A gente pode clicar aqui e digitar nvm, certo? Menos, menos, version. E aí, já apareceu alguma coisa aqui na tela, está dizendo que é 1.7, então é sinal de que o nvm está rodando. O que a gente vai fazer? nvm, certo? Install, 10.0.0. E um Enter. Pronto. Então, o que ele está fazendo? Download, ele está dizendo aqui, baixando o Node.js versão 10.0.0. E aí, ele também vai instalar o npm dessa versão do Node correspondente. Então, ele faz a instalação automaticamente para a gente. Instalou, se a gente der um Node aqui, menos, menos, version, ele vai dizer que o Node não é reconhecido. Por quê? Porque a gente tem que dar um use. Então, a gente tem que rodar aqui um comando chamado nvm.use 10.0.0. Agora, ele vai persistir essa versão do Node. Então, o nvm, ele pode instalar qualquer versão do Node. Se eu colocasse nvm install 12, ele ia instalar a versão 12. Aí, depois, eu poderia navegar entre as versões que eu tenho instalada através do nvm use. Pronto. Então, agora, eu estou usando o Node.js, né? Se eu der um Node aqui, menos, v. Vamos ver, ó. Aqui, então, ele já pegou, né? Ou Node menos, menos, version, que é a mesma coisa. Ele está dizendo que eu estou usando a 10. Se eu fechar o CMD e abrir de novo, e colocar aqui Node.js, Opa, deixa eu dar um CTRL C aqui. Deixa eu dar aqui o Node, menos, menos, version. Ele já deixou a 10. Mas se eu quiser garantir, né? Se por algum acaso você não conseguir, você precisar instalar outras versões, você pode rodar esse comando aqui, ó. Node alias default 10. Que aí você vai garantir que sempre a versão 10 vai ser a versão padrão quando você... Quando você estiver abrindo o navegador. Certo? Acho que é porque eu tenho que dar um use antes. Node use 10.0.0.0. Use. Não, NVM, desculpa. NVM use. Ok. Então ele vai usar a versão 10. Beleza. Pronto. Instalamos o Node. Agora, uma vez que a gente tem o Node instalado, dá um clear aqui. Não, clear não. CLR, clear no Linux. CLR, clear no Linux. Não sei se é CLS. Enfim. A gente pode fechar e abrir de novo aqui. Opa, pessoal. Pronto. Então, o que a gente pode fazer agora? Já que a gente está com o Node instalado, versão 10, a gente vai instalar o Ionic. Como é que a gente faz para instalar o Ionic? É muito simples, pessoal. É só dar um npm install-g ionic. E eu vou instalar também um outro pacote, que é o Cordova. Que o Cordova serve para você compilar o seu projeto para o Android e para o iPhone. Certo? Então, se você quiser transformar o seu projeto em um aplicativo móvel, você usa o Cordova. Então, a gente já vai instalar o Cordova logo. E essa opção "-g", aqui, é para instalar ele global. Ou seja, ele funciona em qualquer pasta. Certo? Qualquer pasta, qualquer local que eu rodar, Ionic, o Cordova, ele vai funcionar. Se eu não colocasse o "-g", ele ia funcionar somente dentro da pasta dev. O que a gente não quer. Certo? Dentro da pasta do projeto. Então, nós vamos instalar ele globalmente. Certo? "-g", significa global para todo o sistema operacional. Então, o Ionic e o Cordova, eles podem ser acessados de qualquer lugar do ambiente. Então, vamos aguardar o término da instalação. Ele vai fazer o download da internet, certo? esses pacotes. Ele pode demorar um pouco, dependendo da sua conexão com a internet. Tá tudo bem. Então, vamos lá. Enquanto instala, pessoal, vamos aproveitar o tempo e baixando outro pacote aqui que vai ser fundamental para a gente, que é o Android Studio, certo? Nós vamos precisar do Android Studio, vou até fechar essas outras almas. Vou entrar aqui no site do google.com. Uma vez que eu entro aqui, eu vou chamar o Android Studio, pesquisar por ele. Android Studio e vou procurar aqui a opção de download. A instalação do Android Studio, pessoal, é muito simples também, certo? Não tem dificuldade, é tão simples quanto o VS Code. Você praticamente vai baixar o projeto e mandar instalar, certo? Vou fazer o download aqui para a sua versão, conforme o seu sistema operacional. Fazer o download do Android Studio. Quando você fizer o download, ele vai baixar um executável e você vai fazer a instalação. É muito simples, tá? Então, eu não vou nem baixar aqui, eu vou abrir direto, porque eu já tenho ele instalado na minha máquina e aí eu vou mostrar para vocês como é que funciona, o que é que você vai precisar instalar, além do Android Studio, certo? Então, vamos aguardar a instalação aqui e vamos rodar o Ionic aqui dentro da máquina virtual. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí E aí Ok, pessoal, instalação concluída do Ionic. Certo? A gente pode rodar um comando aqui chamado Ionic-Version E aí ele já vai mostrar para a gente, ó Na verdade, ele já mostra aqui ao final da instalação, ó Que ele instalou o Ionic 5.4.16 E o Cordova 10.0.0 Então, o Ionic e o Cordova estão instalados Aqui nesse meu ambiente, né? O que é que eu posso fazer? Eu posso criar aqui uma pasta, ó Dentro de downloads O que é que eu vou fazer? Eu vim aqui dentro de downloads Vou criar uma pasta que Vou criar uma pasta chamada Ionprojetos Certo? Projetos E aí vou entrar nela e vou abrir essa pasta aqui lá no meu terminal Ó Vou vir aqui no meu terminal E dar um cd E colo o caminho da pasta e dou um enter E aí ele entrou na minha pasta E agora eu vou rodar um comando Para poder criar um projeto Ionic Vocês vão ver como é simples, ó Ionic Start Certo? My app Isso aqui é o nome do meu projeto Vou chamar aqui de meu projeto Meu projeto Certo? Side menu Isso aqui a gente vai ver mais para frente O que é que significa essa opção Mas basicamente ele já cria um projeto para você Com aquele menu esquerdo, lateral E eu vou botar aqui o tipo Type Igual a Ionic Traço ângulo Pessoal, é muito importante que vocês Façam exatamente do jeito que eu fiz Do jeito que eu digitei aqui Por quê? Porque aqui Ionic Start Meu projeto Se você colocar só até aqui Ele ia criar um projeto em branco para você Quando eu coloco side menu Ele já cria a estrutura De um aplicativo Com um menu lateral Isso aqui é muito importante E esse type ângulo É para dizer que a gente vai usar a versão 3 Do Ionic Certo? Durante o nosso curso Nós vamos usar a versão 3 Se você estivesse usando outra versão Quisesse usar a versão mais recente Você não precisaria colocar o type Mas como nós vamos usar a versão 3 A gente precisa colocar E aí a gente dá um enter Então ele já vai criar Fazer o download da estrutura Criar o nosso projeto E aqui Ele já está criando Já criou a pasta Meu projeto A gente espera concluir Ele vai baixar alguns arquivos Da internet E vamos aguardar um pouco Dependendo da sua conexão Ele pode demorar E dependendo do seu computador também Se você tiver um computador Com capacidade de processamento melhor Talvez com mais memória Com mais processamento Com um HD SSD Ele vai fazer esse processo também De instalação mais rápido O que ele está fazendo? Ele está indo no servidor Do Node E baixando as bibliotecas Necessárias para o projeto Ionic Rodar Como ela está aprendendo? E aí 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 Obrigado. 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 Ok, pessoal. Nossa instalação foi concluída, né? Ele até dá algumas recomendações aqui. Ele manda a gente entrar no projeto e rodar um comando, ó, Ionic serve. Então, o que é que eu posso fazer? Posso dar um... Obrigado. 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 Certo. A gente vai procurar a opção, né? Aqui em cima, SDK Manager. Geralmente, essa opção ela fica um pouco escondida, né? Em algum canto aqui no meio da tela. mas você vai procurar a opção SDK Manager, certo? Aí vai clicar, vai abrir uma janela, tem também a outra opção que é o AVD Manager, a gente vai ver depois, mas basicamente o primeiro é o SDK Manager. Então, no SDK Manager o que você vai fazer? Você vai lá embaixo ali onde tem Show Package Details e vai clicar para ele expandir. E aí por padrão ele já vai vir instalado o 12, como está aqui no meu. E aí eu quero que você instale os mesmos pacotes conforme está aqui no vídeo. Então, os pacotes do Android 11, Android SDK, Plataforma 30 e todos esses conforme eu chequei, estou exibindo aqui na tela. Basicamente é isso, certo? E vai ter também, eu vou querer que você instale também alguns outros pacotes, como o caso aqui do Android 4.4, do KitKat. Então, você marca tudo e instala tudo. Por quê? Para a gente poder manter uma compatibilidade com outras versões, está certo? Versões anteriores. Então, é extremamente importante que você faça a instalação desses outros pacotes. Tranquilo? Para poder a gente fazer testes em outras versões mais antigas. Aqui no SDK Tools, você também marca conforme está aqui na minha tela. Android SDK Build Tools, Emulator, Plataforma Tools, Play Services, USB Drive e o Intel X8000 Emulator. O NDK é opcional, tá? Mas aí, se você quiser, você pode instalar também. Basicamente é isso. E depois você clica em Apply e OK. Tá bom? Beleza. E aí, depois que você instala, você volta nessa tela e aí clica em AVD Manager, certo? No AVD Manager, você vai criar um emulador para o seu sistema, certo? Então, eu já tenho dois aqui na minha máquina, vou criar mais um, certo? Vou mostrar o wizard aqui de como é que cria. Então, eu recomendo que você escolha Pixel 2, certo? Clique em Next. E aí, você vai em x86 Images, certo? Procura que já está baixada, que no caso é a da API 30, que eu pedi para você baixar. Você clica na API 30, faz o download. Aliás, desculpa, faz o download não. Escolhe se é o x86 ou x64 e clica em Next, certo? E aí, ele vai perguntar aqui o nome da sua máquina que você quer criar e clica em Finish. Eu, como já tenho, eu vou deixar, startar aqui o meu AVD, certo? Que eu já tenho criado. Mas, no seu caso lá, era só você clicar em Finish que ele iria aparecer aqui. E aí, ele já aparece um emulador Android aqui na tela para mim. Eu posso instalar algum APK, vou inclusive fechar aqui as telas do browser, do Android Studio, desculpa. E já posso rodar o meu projeto aqui usando o Android Studio. Ou, usando o Visual Studio, a partir do Visual Studio, eu já consigo rodar um comando para poder jogar o meu projeto, buildar e jogar ele lá para o emulador, certo? Então, basicamente, o que a gente tem é isso. Então, aqui, pessoal, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que abrir o Android Studio, certo? E escolher Empty Activity, tá bom? Escolher Empty Activity. E aqui, você vai criar um projeto padrão, né? Dar um Finish, e aí ele vai montar a estrutura de um projeto Android nativo para você no Android Studio. Precisa fazer isso, professor? Precisa. Porque é nesse momento em que o Android Studio vai carregar todas as dependências, tá? Vai baixar tudo. Absolutamente tudo. Programas, dependências, bibliotecas em Java. Vai baixar o Gradle, né? Que o Gradle é fundamental para você compilar o seu projeto para o Android Studio, né? Compilar o seu projeto Android, né? E aí você pode abrir no Android Studio, ou abrir no emulador, ou já rodar no próprio aparelho, se ele estiver conectado na USB. Então, você precisa passar por esse processo. Que é nesse momento aqui em que ele vai fazer o download de todas as dependências, tá certo? Então, uma vez que ele faz esse download, você espera. Enquanto essa barrinha aqui estiver carregando, é porque ele vai estar fazendo o download do projeto. Não só do projeto, mas de todas as dependências. Esse processo pode demorar, certo pessoal? Porque vai depender da sua conexão com a internet, e da capacidade de processamento do seu computador também. Beleza. Então, uma vez que ele baixou, você vai entrar na pasta do usuário, como eu estou mostrando, e vai procurar aí um arquivo dentro do usuário, chamado .gradle, certo? E vai abrir o .gradle, vai abrir a pasta wrapper, vai abrir dist, e vai abrir aí gradle 7.0.2bin. Ele vai baixar esse arquivo para você. Dependendo da versão que você estiver usando do Gradle, ele vai baixar isso aí. E aí você vai entrando nessas pastas, até chegar no bin, no arquivo binário. Quando você chegar no bin, você vai copiar esse caminho completo, e aí você vai colocar o gradle no path. Certo? Isso aqui é importantíssimo, pessoal, para poder conseguir rodar o nosso projeto do Ionic, né? No Android, ou buildar o projeto no Android. Certo? Buildar, ou rodar no emulador, no celular. Então, você vai ter que ir nas propriedades do seu computador, sistema, né? Em configurações avançadas do sistema, certo? Variáveis de ambiente. E aí você vai criar uma variável chamada Gradle Home, certo? Em variáveis do sistema. Então, cria a variável Gradle Home, e aí você coloca o nome Gradle Underline Home, e coloca aqui o valor da variável, que foi o valor que você copiou lá do Grade, lá do sistema de arquivos, né? E aí, clica em OK, e aí ele vai ficar com o nome da variável, né? Salva lá na variável de sistema. Você vai precisar copiar o nome da variável e colar no path, né? Que é uma outra variável aqui nessa caixa de texto, né? De opções. Então, tem uma variável chamada path, você clica duas vezes nela, e adiciona, né? Um novo, uma nova variável, clicando no botão novo, e coloca ela entre percentagem, porque é uma variável. E aí você dá OK, sai dando OK em todas as janelas, fecha o Visual Studio Code, e abre ele de novo. E aí, quando você fizer isso, né? O Gradle agora vai estar no path, e aí você vai conseguir buildar o seu projeto no Android, tá? Então, você já vai ter o Android SDK instalado, né? Você já tem o Java instalado, o JDK do Java instalado, você já vai ter o Gradle instalado, e agora você vai simplesmente rodar o comando Ionic Cordova Build Android, e Enter. E aí ele vai baixar tudo que for necessário para você gerar o seu APK. Então, esse comando aí, ele gera um APK. Então, ao final desse processo, lá na pasta Plataformes, né? Eu esqueci um detalhe aqui, pessoal. Antes de eu dar um build Android, eu tenho que adicionar a plataforma, certo? A gente vai ver esses comandos com calma mais para frente. Mas, basicamente, o que a gente vai ter que fazer é isso. Dar um comando agora aqui, Ionic Cordova, tá? E vou dar alguns Enter aqui para poder facilitar. Então, Ionic Cordova, Plataforme, ADD, Android, arroba 7. Então, com isso, a gente está adicionando a plataforma Android, a versão 7 dessa plataforma Android, lá no nosso projeto Ionic. Isso aí é fundamental para gerar o nosso projeto. É um dos comandos que precisa dar. Mas, como eu disse, nós vamos rodar esse comando mais para frente. Explicar isso mais para frente. Esse erro que deu é porque a minha plataforma já está adicionada, né? No caso de vocês aí, quando vocês estiverem fazendo o passo a passo, vai ser preciso. E aí, depois, você dá um Ionic Cordova build Android, e agora sim, ele vai gerar o APK na pasta, lá na pasta Plataformes, que nós vamos já abrir e ver. Então, é isso. Ele está compilando o projeto. Compilando o projeto. E daqui a pouco, ele vai começar a compilação, né? A geração do APK. O APK, para quem não sabe, é o arquivo executável do Android, né? Então, é o instalador. É como se fosse o .exe do Windows, né? Você quer instalar um programa no Windows, você gera um .exe. Lá no Android, é um APK, certo? Então, aí, ó. Build successful, ou seja, deu certo, né? Traduzindo, deu certo. E aí, ele mostra aqui onde é que o arquivo foi gerado, ó. Foi lá dentro da pasta Plataformes, Android, App, Build, Outputs. Nós vamos navegar até essa pasta, certo? Para poder ver esse arquivo. Então, a gente vai entrar nessa pasta aí do Plataformes, para poder visualizar esse APK. Esse APK, pessoal, você pode estar mandando ele por e-mail, colocando ele no Google Drive, certo? Inserindo ele, ou simplesmente copiando para o seu cartão de memória do celular, tá? Então, aí, está dentro de app, ó, Build, Outputs, APK. Então, você pode pegar esse APK aí e copiar para o seu celular, se você tiver um Android. E aí, você já vai ver esse seu programinha rodando. Então, uma das opções é essa. É você gerar o APK e copiar para o seu celular. Pode mandar do jeito que você quiser. Até via e-mail você pode mandar. E aí, você abre seu e-mail no seu celular e manda instalar. Um outro modo é rodando através do run, né? Quando eu rodo o comando Ionic Cordova run Android, eu troco o build pelo run, certo? Aí, nesse caso aí, eu rodo o aplicativo direto no dispositivo que está aberto no meu computador, que no caso é o meu emulador. Se eu tivesse um celular plugado na USB e o drive estivesse instalado, ele iria rodar no meu celular, certo? Mas aí, ele está, de novo, está buildando o projeto e ele vai rodar o projeto já já no emulador. Daqui a pouco, a gente vai ver. Aí, dando build. E agora, a gente vai ver o projeto subindo no emulador. Ele constrói de novo o APK, mas ele também roda já direto no emulador. Olha só. Então, o nosso mesmo projeto que nós vimos lá na web, certo? A gente agora vê ele aqui rodando também no nosso dispositivo Android, certo? Então, repito, se você tivesse um celular plugado na USB, você iria manipular esse conteúdo no seu celular direto. Você pode estar fazendo esse teste logo aí, se você quiser. E aqui, ó, a gente vê aqui o nosso sisteminha, né? O nosso aplicativo bem simples, ó. A gente pode vir até aqui na lista de menus, ó. Já vemos, ó, o ícone do nosso aplicativo, né? O MyApp, a gente chamou de MyApp. E aqui, ele só tem isso, né? Tem um menu com a tela inicial. E eu vou fechar aqui, porque finalizamos o nosso teste. Basicamente, é isso, pessoal. Então, esse projeto aí, né? O MyApp, a gente está rodando ele no... A vantagem do Ionic é essa. É esse mesmo projeto que você rodar ele em várias plataformas. Você começa programando na web, pode rodar no mobile. E aqui, ó, eu vou mostrar um comando que provavelmente você vai precisar rodar, que é o npm-g-córdoba-res, certo? Esse comando aqui é para você... Para o Ionic gerar para você os ícones, certo? Do aplicativo. Por exemplo, aquele ícone que aparece ali na listagem de aplicativos, né? Por exemplo, o Facebook. Quando você baixa o Facebook, ele fica o ícone lá do Facebook lá no seu painel de aplicativos. Aí você clica no ícone do aplicativo e ele abre o aplicativo para você. Aquele ícone que aparece lá, ele é gerado, né? Através desse plugin aqui do npm, né? No Ionic. Então, é utilizado dois plugins. Na verdade, o Native Run. O Native Run é para rodar o projeto direto no emulador. E o Cordova-res é para gerar o arquivo... Os arquivos de ícones, tá bom? Então, pessoal, o que nós fizemos nessa aula foi instalar, né? NVM, Ionic, Cordova e VS Code. Foram mais simples. E o JDK8 e o Android Studio. Um pouco mais complicado, porque tem mais detalhes. Mas também é simples, né? Você segue esse vídeo que eu estou fazendo aqui e ele vai fluir, tá bom? Então, você vai ter que instalar basicamente o SDK, o AVD, né? O SDK, como eu disse, é o pacote do Android. O AVD é o emulador. E criar um projeto em branco para rodar o Gradle, certo? Assim que você instalar o Android Studio e o SDK e o AVD, você cria um projeto em branco, certo? Para ele poder instalar todas as dependências do Android. Certo? Ele instala automático. E aí, depois que ele fizer essa instalação, você coloca o Gradle no PATH, tá bom? É isso, pessoal. Agradeço.